Eu te chamei aqui porque a gente precisa conversar, a gente precisa desse cara a cara, tipo faz uns três meses já que a gente tá mora, eu sei não é muita coisa, a gente pode acabar se confundindo no meio do caminho, a gente pode acabar tendo muita, sabe, dificuldade pra tentar entender. Outro lado ainda, porque eu sei que início de namoro deve ser assim, embora eu não tenha passado nunca por essa experiência, seja a primeira vez, mas eu sinto que a gente precisa ter essa comunicação entre a gente, sabe, e eu tô incomodando com algumas coisas, eu tô incomodando, olha, eu não quero ser possessivo nem nada, eu não quero parecer esquisito, Eu não quero que você me ache, eu não sei, eu não sei o que eu quero, eu só, eu só acho que você não tá me convidando muito pras coisas, eu acho que você tá fazendo tudo meio sozinho e não anda conversando direito, por isso que inclusive eu propus essa conversa aqui. É que, olha, você tem aquele amigo, como é que é o nome dele? É, isso aí, e esse amigo ele tá me deixando bastante inseguro, cara. Eu tô te falando, ele, eu sei, você sempre fala que ele é feio, que ele, que ele quer isso, que ele quer aquilo ali, sei lá o que, que não tem nada a ver, só que não tem como eu não ficar inseguro. O cara te ajuda em tudo, eu sinto que eu não posso fazer nada, tipo, isso pode ser uma insegurança minha agora, mas já foi uma insegurança sua. Você lembra aquela amiga de faculdade minha, que sempre me ajudava em tudo, que eu sempre falava dela, que ela dava um up nas coisas, que dava tudo certo, porque ela tava lá ajudando, sabe? E você sentia que isso não podia ajudar muito? É basicamente essa situação. E, olha, eu não tô falando pra você parar o contato com ele, eu não tô falando pra você, sei lá, de alguma forma... Quer dizer, se você quiser, você pode parar o contato com ele, assim, eu não ficaria mal, sabe? Eu não ficaria mal. Mas... Mas não é isso que eu quero. Eu só quero que você entenda que você tem namorado. Pra certas coisas, você pode falar comigo, não precisa ir lá falar com ele. Eu sei, ele pode ser o seu melhor amigo, tá, tudo bem. Mas antes disso, antes dele ser seu melhor amigo, você é minha melhor amiga. Você é minha namorada, e assim como eu, sou o seu também. Então, o que eu quero dizer é... Eu não sei se você faz certas coisas pra causar ciúme, o que por sinal seria muito tóxico da sua parte, eu acho que não é. Mas é que tem coisa que você fala que parece ser muito bobo, cara. Tipo, aquela vez que eu tava jogando, eu tava jogando com o meu priminho. E você sabe que, tipo, o meu priminho, ele não é muito bom naquele jogo. Daí você tava lá, em ligação com as suas amigas, e... Ao invés de você pegar e me chamar e falar pra eu jogar junto com você, nem que o priminho fosse também, você foi lá pra fechar ti e me chamou o cara. Porque eu meio que não podia. Então... O que eu quero dizer... É que tem certas coisas que me deixam bem... Magoado. Em si. E eu tô falando tudo isso porque eu amo muito você. Muito. Você não tem nem noção, cara. Você... É a garota mais perfeita do mundo. E eu não trocaria você por nada. Eu só quero que você entenda esse meu lado. Só isso. Eu não quero que você se desdobre pra tentar mudar tua personalidade. Tentar fazer algo que não é do seu feitiço, sabe? Eu só quero que você entenda e... E tente... Sabe? Tente me ajudar um pouco com isso. E aí? Ficou bom? Ah, eu não sei, cara. Você que fala. É que eu nunca atuei antes. Tipo, dessa forma, tá ligado? Eu até peguei a almofada aqui pra tentar fazer um negócio diferente. Tipo... Eu li muito sobre isso. Que quando você pega uma almofada... Ou alguma outra coisa. Tipo, você pega alguma coisa da cena. Por exemplo, aqui tem um fone de ouvido. Se eu pegar alguma coisa da cena... Eu consigo, tipo, atuar melhor. Eu consigo imaginar o texto. E conseguir... Botar isso na atuação. E cara, eu pensei muito nisso na hora que eu tava atuando. Eu pensei... Mano, eu vou pegar essa almofada aqui. Vou ficar mexendo na almofada. Vou tentar fazer algumas coisas. E mano, fluiu, tá ligado? Mas... Tipo, foi bom? Faltou o choro, né? Faltou o choro. Não, mas o choro é mais pra frente. O choro, tipo... Eu vou colocar... Sei lá, mas quando o cara descobrir e tal... Que ela tá... Tipo, meio que... Traindo ele com outro maluco. E daí, tipo... Pá, começa a chorar. Mano, eu vou até exatamente isso. Mas, ó... Até onde... Até onde, tipo... Eu fui com você. Até onde meio que eu atuei pra você. Foi legal? Não, fale sério. Tudo que você fala tá bom, mano. Ah, eu faço tal coisa e você... Ai, tá ótimo, mano. Você é incrível. Eu vou começar a achar que você também tá fazendo... O que eu falei na cena. Mas, tipo... Eu gostei de usar as coisas, tipo... Sei lá. Ali que eu pego na hora e faço. Inclusive, eu vou ver com o diretor... Ou alguma coisa assim. Se não tem como ele deixar um monte de coisa ali na cena... Pra eu ir mexendo. E tentar desenvolver o roteiro melhor. Ai, cara, mas eu tô... Ai, eu tô muito animado. Eu não sei por que eu fiz assim, mano. Sério, eu tô um pouco de frio também. Também, cara. Eu só tô com essa... Com essa blusinha aqui. Tá frio pra caramba. Que pena que isso daqui é da peça também. Que eu preciso ficar usando. Fazer o quê? Hã? Sério? Fico bonito com isso aí? Agora eu vou ficar sem essa mofada na minha frente também, né? Já que a minha namorada falou disso. Tá, mas você acha que eu passo no teste? Porque vai ser meu primeiro trabalho com motor. Agora que eu passei nesse negócio, eu tô tipo... Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Tá ligado? Tá, olha. Você tá me ajudando nessa parte da atuação. Só que você tem que ser mais... Tá ligado? Tipo... Desenvolta? Eu não sei como é que chama. É, porque você não faz muito bem o papel de uma pessoa que trai o namorado. Você não consegue fazer, cara. Porque não é do teu feitio isso. E eu entendo. Eu entendo completamente. Eu acho, né? Vai ver você... Tá fingindo muito bem. Até agora. Mas... Eu duvido muito. Você mal consegue mentir. Tá, mas ó... Você precisa, tipo... Falar um pouco mais, assim... Trabalhar sua dicção. Não que eu possa falar isso, mas tudo bem. E daí, tipo... Você precisa fazer algumas coisinhas a mais. Se você quiser me ajudar. Porque a pessoa que vai atuar nessa cena comigo... Vai ser uma garota também. Embora você tenha o filme dessas paradas e tal... Eu quero que você faça mais ou menos parecido com o jeito dela. O quê? Vai, pô. Você consegue. Tipo, naquela cena. Ó. Eu vou voltar. Então, tipo... Eu sei que você não... O que cara é essa, mano? Ô, ô, ô. Para, para, para. Volta, volta. 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 Concentra. Eu preciso estudar. E você tá me ajudando. Vai, vai, vai. Volta. Então, é que... Eu... Eu não sei mais o que fazer. Você tava... Falando com aquele cara e tal. Eu não tenho tanta certeza mais de nada, tá ligado? Eu só sei que... Eu quero te ver feliz. Mas eu quero que você me faça feliz também. E é um negócio que eu tava me incomodando muito. Por isso, eu... Eu tive que falar pra você. Qual que é a sua resposta? Prossiga, pelo amor de Deus. Eu não consigo ir à frente com a cena se você não prosseguir. Você é muito idiota, cara. Você é muito idiota. Tá. A gente podia fazer uma cena de romance juntos. Acho que seria melhor. É, pois é. Não. Mas não seria melhor porque daí eu teria que atuar com outra pessoa. Em uma cena de romance. Daí não ia ficar muito legal pra você. Ou você deixaria. Imagina seu namorado atuando de uma cena de romance com outra garota e tentando que beijá-la. O que você faria? Terminaria? Nossa, com certeza. Acredito em você. Não, eu acredito. Real. Eu acredito em real. Você é ciumenta pra caralho. Basicamente, pra eu fazer esse personagem, eu tô meio que me colocando no seu lugar em algumas vezes. Tipo, eu imagino... Um cara ciumento. Tá, precisa ser um cara ciumento. Porém, um cara que ame bastante a garota. Daí que eu me coloco no meu próprio lugar. Então... Fofa, mano. Achei fofa. Não, mas tá bom. Você já me ajudou bastante por hoje. Muito obrigado. É, eu falei da sua dicção e a minha tá horrível. Não, é que agora já acabou a cena. Agora eu não preciso mais ter dicção ruim... Boa. Isso. Boa. Tá, agora eu não preciso mais ter dicção boa. Isso aí. Muito bem. Agora eu vou falar tudo... Nossa, tudo ferrado também. Eu tô nem... Tá, e você quer assistir um filme agora? Eu tô com a almofadinha aqui já. Você pode deitar no meu colo. A gente assiste alguma coisa. Achiste. Sei. Pode ser? Mas eu te enganei, né? Não, naquele papel de atuação. Você caiu, né? A parte onde eu falei da amiga e tal... Não pegou nem um pouquinho? Porque eu tentei dar uma virada no roteiro. Eu sabia que você tinha caído, velho. Não, não fazia a parte do roteiro aquela parte. Eu só falei citando esse negócio aí. Só pra você ficar meio bravo comigo. Não funcionou muito, mas... Fazer o quê? Ai, eu atuo tão bem que nem você percebe. Nossa senhora. Eu vou pegar o controle aqui. E você quer ver o quê? Mas daí você vai ter que sentar do meu lado. Não dá pra ficar na minha frente, não. Então vem cá. Senta aqui que a gente vai assistir agora.